E aí, tropinha! Beleza? Aqui que eu tô trazendo mais gameplay, dessa vez tô aqui no NBA Infinity E hoje eu vou trazer pra vocês aí mais uma gameplay jogando com o Lebron Dessa vez não vai tá muito criminoso, tá? Dessa vez a gameplay vai tá mais folhazinha, a gente já tinha treinado um pouco ali com ele Porque durante a live toda ali, ó, só jogando de Lebron Então a gente conseguiu pegar um pouco melhor ali o pique com o personagem Não acha ele ainda absurdo, tá? Melhores personagens, coisa do tipo Não acha ainda, né? Por exemplo, ele custa 12 milhões e 400, pelo preço desse daqui você consegue comprar dois Davies, né? A gente faz um comparativo rápido Que a gente, 42 milhões aqui de dinheiro, você bota um Davies no R4, vai faltar um, né? Bota 5,900 ali, 42, 47, 48 e pouco 48 e pouco ali, 8,800, eu acho, um negócio assim Ou 600, 48 e alguma coisa ali Vamos botar 50 milhões aqui 50 milhões no Lebron aqui, vamos ver no que que ele dá 50 milhões R3 50 milhões no Davies e R4 50 milhões aqui no Giannis, vamos ver lá 50 milhões, 52 milhões R5 Viu como é que é muito mais em conta tu botar um Giannis R5 Vai ser muito melhor do que um Lebron R3 O Giannis até R5 puxa as mesmas dunks ali do que o Lebron na maioria das vezes É muito mais barato, né? Então, um Giannis no R5, um Davies no R4, um Lebron no R3 Com certeza as outras opções são melhor do que essa Se o Lebron tivesse ali 8 milhões, seria uma boa opção? Não melhor do que as outras ainda, né? O Davies e o Giannis ainda seriam melhor que ele Mas, ele é o Lebron, né? Se as 8 milhões aí eu acho que valeria o investimento No preço que ele tá hoje Acho que não vale a pena aí vocês investirem Isso tudo aqui nele, beleza? Mas a gameplay dessa vez aí A gente já tava jogando bem melhor com ele A gente montou uma compizinha mais específica Onde a galera se passa a quadra E deixa o Lebron jogar sozinho ali pelo meio E a gente tentava fazer os dribles ali Bater de frente com o que tava ali no X1 E era GG, tá ligado? O único problema aqui agora, né? Falando sério agora Pro Lebron ali O único problema é você enfrentar qualquer personagem Que tem a bloc, tá? Se você enfrentar Davies Qualquer pivô ali que tem bloc, né? Se a gente olhar aqui, ó Entre os pivô A maioria tem bloc Golbert Só o Joker e o Adebayo que não vai ter bloc, né? O Joker e o Adebayo que não vai ter bloc Dos que a gente vê mais aí Embiid tem bloc Towns tem um bloc mais ou menos Acho que talvez dê pra passar do Towns Golbert Lopes Ó, esses três aqui Vai ter bloc Adebayo, Towns e Joker Nem tanto Então, acaba complicando um pouco, né? Acaba complicando um pouco Se você ver qualquer um dos três vai dar ruim Lopes, Gobert e Embiid Se ver também Giannis e Davis, né? Não tem como ver, né? Não tem como ver o Giannis, sim Se tiver contra o Giannis ou um Davis Vai dar ruim também Se tiver contra o JJ Que é bem mais raro Vai dar ruim também, tá? A gameplay Porque Eles podem só trocar a marcação Troca a marcação Todo mundo fica defendido E bota o cara pra dar o bloc ali no Lebron E aí acaba quebrando um pouco dessa gameplay Outra coisa também que pode counterar ali é o Grimm, né? O Grimm ele segura o personagem quando ele tá infiltrando ali com tudo ali, ó O Grimm ele costuma segurar e tudo mais ali Então O Grimm pode acabar counterando também E os outros personagens com bloc E aí Vale tanto a pena assim? Se tu tiver nele baixo Ele custando 2 milhões já não vale a pena Se ele custasse 8 milhões Talvez pra ele baixo Se tu tá no Rayelo ali A galera Na maioria das vezes ali tem um Davis ali Na composição, tá ligado? Aí se não tem um Davis Tem um Giannis, né? Então isso aí acaba sendo um pouco complicado Aí faz a trocação Val da fama ali Top 50, top 100 Não sei se ele seria a melhor opção Mas a gameplay dele é gostosinho de jogar, né? E ele é o Lebron Então é isso, né? Resumindo Partiu lá pra gameplay Pra vocês verem um pouco dessa gameplay aí do Lebron Dessa vez aqui não tava tão criminoso Agora sim deu pra dar um desenrolo A gente aprendeu um pouco como que joga com ele Vocês vão ver aí Vocês vão curtir demais E é isso, né? Partiu pra gameplay Bora que agora eu peguei o pique do... Do Lebron Eita Pegar o no próprio time dele, pô Nem que ele entendeu nada Você até é doido Boa Bom que nós também temos... Boa Puxa Errou Ó, jogou pro lado Aí Nossa, ele ainda voltou, cara Trudei Sai pra cima dele aqui Toma Daqui mostra a parada É isso Vamos falar da... Mais roubada agora É espaço pra nós puxar uma dunk ali Não é puxa Se não der a gente puxa a dunk mostra Se não der também a gente puxa o arremesso Tá vendo o personagem Quais são os pontos fracos É, vamos olhar os pontos fracos da galera Ah, que eu trollei, mano Agora que ele começou a andar daquele jeito ali Eu já desconfiei que tinha andado ruim Melho nele pra ele ficar esperto Deixa ele Ah, não, mano Eu não fiz a exclusiva, cara De vez em quando não sai essa exclusiva Eu morrei aquele arremesso livre lá Acho que eu errei um arremesso livre Não errei Quase que isso aí Foi um time bom, hein Quase que pega Eita Ah, ele tentou roubar, safado Vamos Aí você vem junto, Joker O Dante esteja marcando certinho já É pra tentar puxar a dunk ali com o cara certinho na frente Tem que se posicionar pelo menos um pouquinho Pega o Dante posterizando, filho Pega Pelo Deu uma voadora, deu uma joarilhada ali no peito do Anibai Coitado Seria roubo e juiz Sai pra nada Doidão Esse aqui foi daqui normal Ele dava um pouquinho de lado e ele foi embora Pensei que eu tô tentando fazer Que se eu errar, pelo menos a exclusiva Aí ele jogou muito Batalha da screen ali e fez a play Toma essa playzinha aqui Cai É isso Toma essa exclusiva Receba E nós estamos no jogo Segura ele, segura ele Vai ali, Leiboi Eu pego o Joker Vou voltar pro meu Peguei, peguei Defesa do LeBron é boa Qualquer coisinha dá vermelho Vou tentar pular junto Eu trollei My bad Nove Dez, onze Aqui é só segurar, né Mas não segura, não Aqui não vamos dar mais uma dunk Vai lá, tropicou É só segurar, né Não gosto de segurar, não Posso sim Não pode só segurar, não Procurei a Brom, pô Esse doonte jogando Doonte da Malásia Não, faz a exclusiva Faz a exclusiva, cara Às vezes eu pulo pra trás Esse negócio não tá contando, mano Acho que eu tenho que soltar o Analógico Puxar ali Que não é possível Eu acho que eu não deixo esse De onde pegar a frente vai, não Do outro lado aqui já Tá boa Concentrado Tá certinho Pegamos Nice Ah, esse aqui mesmo Toma Fábrica de posta Receba Esse aqui mesmo Agora que eu Vou quebrar o último Pra dar um speed pro time Pra marcar melhor Toma Toma esse perseguidor aqui Eu toco no par Que eu vou fazer mais uma aqui Agora, de três Vou jogar Aí, atral Saiu, GG Você tá é doido Toma esse bloco aqui Toma esse bloco aí Do Lebron James Rapaz, é ponto aqui não, pô Tá é doido Quero ver Não, pô, tá safe Vou ter que chegar com a marcação ali Ainda não deu, velho Tô rápido Do Lillard Por culpa aí Ele só come a ult Bom que ele é magrinho Toma Ele fica na frente ali Vai ter que trocar a marcação Eles Toma Toma Tá ficando todo mundo ali, pô Todo mundo ali Deixa eles É essa É essa, né Desnipe O que foi isso, doido? Prebio Ice Aí, ó Fazer essa play aí, ó É que tô demorando pra tocar, tá ligado? Pra ver, eu não tô tocando É contra o Lillard Dá pra ficar fazendo algo de força, hein? Lillard baixinho ali Não tem força Sai reto Bate no negócio Errou Errou Pois é, pô Cozinha roubada, né, velho Cê tá aí, doido? Falei que essa dunk é bugada Agora tudo de ult Nice, ainda veio os dois ainda Tetei jogar no TheBio Ainda bem que veio os dois Ouvir primeiro o do cara lá Vindo Testada Gente Na moral, o buraco tá puro não, fi Toma, Basilisk Dent aí, ó O corpo de força ali Dá ali Enquanto esse boneco magro aqui Ele Lebrão cresce, tá? Ou na ângulo de força Quando eles suspeitarem E trocar a marcação Ainda bem que ele não arremessou Tinha caído na screen Ele vai tentar Boa Toma O cara nem tentou Toma exclusivo aí Toma cuidado Na hora que se lida De fazer outra de três Aí, acabou Pega o É boa É nice O cara O cara Na TheBio Não foi Toma O outro saiu Receba aí, ó Para mostrar Viu do outro lado? Calma aí Ah Descordou muito Aí eu saí, véi Aqui tá pegou o posicionamento Olha que a Lillard Ele errou Toma Vermelho Se não fosse vermelho Eu ia cair marcado, hein? Certeza Nice Tô em grupo nenhum F Tô procurando aí, ó Tá nisso Tô com isso nesse doidão Como é que joga Toma Ó Aqui nós não tremei nem pra Davis, tá? Nós danca na cara do Davis Confia Davis aí Davis aí Vai pular no fakezinho mesmo? Vai pular no fakezinho mesmo? Tô bora Aqui nós não tremei não Queria saber se eu fiquei contra o Davis E o O Randall ficou contra o O negócio da outra Tava Ah, não Pegou um Harden ali, pô Ah, agora tudo faz sentido Aí mudou a comp, né? Aí tu tá contra o pivô, né? Esse cara pegou o fim Tá roubando Ai, sim Saiu? Que mentira Aparelo, tá? Toma Se der mole É só bugada, meu mano Cuidado Aí, Raphs Pegamos a manha aqui do Do lebronzeiro, hein? Errou Nossa, boa Vamos então Marcar não? Então toma Eu vim, não vim marcar Tô de loot O Adebay faz isso aí É Hum, não passei no meio De todo mundo ali, pô Que isso Quase que eu passo no meio deles Se eu passo, ó Tentei, ó Agarrei no Ah, agarrei no próprio Jogador do nosso time Vem Toma Aqui eu já peguei a manha, tá? Aqui eu já peguei a manha Do lebronzeira E agora nós estamos Só o filé com o lebron Entrando na frente ali Não consegui, véi Vamos que vamos Porra, que ele não pulou mais, não, é? Vamos então Ou nós vamos pra Dan Que eu não vou pro arremesso, pô Relaxa Relaxa que o lebron aqui Tá em casa Tô do lado de cá Pode ir pro lado de lá Vamos, burro Vamos, burro, rapaziada Ó, do O Lillard já tá saindo Mas ele é rápido Esse miserável Boba É, na moral Deixa ele dar mole lá pra ele ver Tá com a marroca do handle Que louco Vamos Tá com a marroca do outro lado Calma aí Boa Não deu livre Trolei Nossa G Segura um pouco aí É, exato Não barba Não barba Aí passou dois Uns treze Só segura Tá, tá safe Tá bem que não sai o step dele Tipo de três, barba Passou Aqui, manda Uns treze Não deu tempo Cê tá, é doido Tá bom É, é doido Tô 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 Obrigado.